A CIDADE NO BRASIL Você aí, nesta sintonia para cima e para o alto, aqui, sob as energias de Joca e de Solange. Eu não sei quem é mala, eu não sei quem é mala, você não me comprometa. E você pode participar, porque sem a sua participação, olha, chegue, fale de Joca, fale de Solange, fique à vontade. Você pode mandar o seu e-mail para visãosocial.tvmundomaior.com.br Ou então para o www.tvmundomaior.com.br, fale conosco. Ou ainda para o nosso Telefax, 71 DDD daqui de Salvador, 333-1080-37, ok? Pois é, gente, agora, em agosto, é o dia dos pais. É o dia dos pais, Joca. Você é pai, é o seu dia, é o seu dia. Você é pai-avô, não é? E, curiosamente, a gente fica questionando, não é? Essa mudança dos tempos, a evolução dos costumes, que talvez alguns pais não aceitem, e aí se gera um grande conflito. E aí vem aquela velha forma da frase, por que no meu tempo? O nosso tempo é o atual, é este agora. Estamos vivendo o nosso tempo. Mas, a você que é filho, é preciso também compreender que seu pai foi formado nos seus valores sociais, não morais. Porque os valores morais não passam, Joca. Os sociais, os culturais, sim. Se modificam, se transformam. Então, você que é filho, pode não estar entendendo os valores sociais e culturais que seu pai, seus pais cultivaram dentro deles. Por isso que esse choque... Então, nesse período, porque eu acho que deve ser um período. O dia dos pais não pode ser um dia só, Joca. Tem que ser todo mês, sabe? Todo dia, de reconhecimento. Olha, se seu velho é daqueles assim, duros, como o meu, que não dá abraço, que não dá um beijo, no dia dele, faça isso. Dê um beijo na testa dele, dê um abraço. Olha, ele não vai entender nada, vai ficar duro. Mas você fez a sua parte. Fez a sua parte. Ele foi criado assim. E ninguém dá o que não tem. Mas você já está com a nova mentalidade, com a nova visão do mundo. Então, quebre. Quebre essas barreiras. Faça uma grande surpresa para ele. Faça ele ruborizar você dizendo que o ama. Já pensou? Então, feliz seu dia. Está bom, papai? Vamos aqui às suas perguntas. Vilma Serrano de Vasconcelos, de São Paulo, Ontem, 10 de julho, quis assistir ao programa Visão Social às 20h30, pelo canal 9 da NET. Não consegui. Hoje está programado para às 0h. Só vou conseguir assistir pela internet? Olha, vamos fazer o seguinte, Vilma. Solange vai botar você em contato com o André. Não é, Solange? E aí, André, ele responde isso direitinho. Ô, Marta, que também é muito eficiente, a secretária de André. André é uma simpatia, não é? Simpatia. Eu conheci rapidamente no dia lá da... Duas vezes. Uma vez, quando eu dei uma entrevista à Jetta, ainda lá nas casas André Luiz, e a outra vez, quando eu fui para o dia do ouvinte, lá da Boa Nova. Uma simpatia esse rapaz. E me parece de uma competência, não é, Solange? De uma competência. Patrícia Viviane de Campos, de Bragança Paulista. Estou escrevendo para dizer quanto foi grande a minha satisfação nesse domingo em saber que temos um canal assim tão bom. Peguei seu programa no final, mas gostei muito de suas respostas às cartas. Você torna a vida das pessoas mais prática, mais leve. Obrigada por se dedicar a isso e nos dar o privilégio de sua convivência. Um grande beijo. E tenha certeza, no próximo domingo estarei lá, em casa, esperando a sua chegada. Pô, Patrícia, que coisa gentil e agradável. E vocês, olha, me abrem. Olha, eu não tenho, gente, o que me queixar dessa minha vida, sabe? A quantidade de amigos, de pessoas queridas que me estimulam. Ah, eu quero até aqui mandar um abraço para a Helena Machado, lá do Rio Grande do Sul. Helena, um abraço para você. É de o quê? São Cepé, Sapé, 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 sabe? A cidade de Helena. Qual é, Solange? São Cepé, lá de São Cepé, Rio Grande do Sul. Um abraço para você, Helena. Ah, mas muito obrigado, Patrícia. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ariadne. Vocês também me arranjam cada nome. Não podia ser só José, Josefa. Era tudo mais fácil. Ora, Ariadne Bernis Abdo. É árabe, não é, Solange? O pai de Solange era sírio. Então, Ariadne Bernis Abdo. Lá de Itumbiara. Você sabe onde é Itumbiara? Vá. Quer ajuda dos universitários? Solange, ajude. Ah, Solange diz São Paulo. Concorda ou não? Não concorda. Quer ir às cartas? É de Goiás. 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 Caro Medrado, muita paz. Ajude-nos a interpretar essa colocação do Armédio. Armédio é o mentor de Francisco do Espírito Santo. É. É ele. E ele vai estar conosco no nosso Enconluz, gente. Olha, nós estaremos realizando o Enconluz, buscando novos rumos aqui em Salvador, lá na Cidade da Luz, de 24 a 26 de novembro. Vem para a Bahia. Vem ao período de verão, de festas. Beleza. Então, vai ser lá na Cidade da Luz, olha, com participação de Francisco do Espírito Santo, eu, Calmas Carem, Adenal Ernauvaes, Djalmar Golo, com também André Luiz Peixinho, Silzen Furtado, muita gente boa. E é uma festa. Olha, porque eu gosto de festa. Já deu para vocês perceberem. Eu gosto de festa. Não foi à toa que eu reencarnei na Bahia, em Salvador. Então, nós fazemos uma festa, olha, nos intervalos é festa, de noite é festa, é uma alegria. E também paramos para conversar assuntos como agregando novos valores de vida, relação afetiva, karma, até quando, mundo de provas e expiações, teremos oficinas sobre meditação, sobre mediunidade, sobre a dinâmica das relações, sobre aprendendo as perdas, biodança na superação de doenças. Olha, essa oficina, uma senhora faz aqui no Hospital do Câncer, é um trabalho belíssimo. Não vai ser só para pessoas com câncer, vai ser pessoas com enfermidade, mas muito interessante, muito interessante, muito interessante mesmo. E no nosso site, o www.cidadedaluz.com.br, você encontra toda a programação. Então, ele diz, traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de como vai ser nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade frente aos outros. Estamos estudando esse livro e ficou a dúvida, grata por nos ajudar. Ariadne, vamos lá de novo, você quer minha opinião pessoal, né? Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de como vai nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade, claro. Porque no momento em que alguém se sente traído, depois da traição, vem o teste da confiança. Até que ponto você vai passar a confiar ou vai ficar vulnerável à perda dessa confiança? O grau de confiabilidade e vulnerabilidade, claro. Porque tem pessoas que se perdem na desconfiança, foi traído e se perde na desconfiança e fica naquela coisa, naquela auto-obsessão. Então, é um teste, sim, a este grau. Porque no momento que perdoa, tem que perdoar e tirar do coração. Sim, é difícil, Joca. Eu sei que é difícil. O Sol está dizendo também que é muito difícil. Eu sei. Mas, olha, se nós ficarmos com aquilo fixado, então nós mantemos a âncora naquela traição, naquela coisa, e aquilo fica ali só rendendo, só rendendo, só rendendo angústia, só rendendo... Não, Joca, não vou dizer para ninguém fazer isso. Joca mandou dar um murro. Ô, Joca, você tem ouvido o meu programa e você não aprende, Joca. Ô, meu Deus do céu! Olha, ô Helena Machado, de São Cepé, bota o nome de Joca aí para orações, por favor. Sabe? Porque isso não é evoluído, Joca. Ô, meu Deus do céu! Ô, gente, é isso? Nada, Joca! Ora, ele diz que é imperfeito, enquanto ele for imperfeito, vai estar fazendo isso mesmo. Se ele está na Bíblia, dá acesso ao que é de César, não é tratar da mesma moeda, não. Jesus disse, Joca, Jesus disse, aprendeste, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros. Jesus não fez essa ressalva? Ele disse que desde que outro mereça. Jesus não fez essa ressalva? Ora, então, sabe, Ariadne? É exatamente isso. Vê se não é. Observe, uma mulher traída, ela descobre a traição. Veja se não vai ser um teste. O marido perde perdão, diz que não vai mais acontecer. Vê se não vai ser um teste. Vê se não vai ser um teste. Para ela, ele chegar mais tarde em casa e ela não ficar aflita. Vê se não vai ser um teste para ela, a manutenção do equilíbrio diante de uma ligação que ela faz para o celular dele, o celular está desligado. Vê se não vai ser um teste. Um teste de confiança e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade. Pense por aí. Pense por aí. Ok? Ok? Lembra da plaquinha ali? É só lanche. Raimundo Frois, de São Paulo. A gente só se compromete com alguém em pagamento futuro se fizer essa ou aquela pessoa sofrer? Tenho muitas dúvidas a esse respeito. Entretanto, se, por exemplo, alguém, por desejar eliminar um indivíduo, colocar uma droga letal na bebida dessa pessoa e ela morre dormindo, sem sofrimento, o criminoso não se compromete. É assim? Oh, Raimundo, essa sua foi ótima. Oh, Raimundo, essa sua foi ótima. Foi a do ano. Foi a do ano. Mas de uma lógica. Não, mas tem lógica. Tem lógica. Porque o que a gente aprende é o seguinte. O sofrimento que a gente faz o outro é que a gente tem que se reajustar. Mas se o outro não sabe, não sofreu. Mas você só errou numa coisa, querido. Você só errou na avaliação do sofrimento físico e do espiritual com a família que ele amava, que ele precisava sustentar. Na orientação que tinha que dar o filho, não advém aí também o sofrimento? Então, você só errou na perspectiva, porque você só se ateve à questão física. Certo? Sim, não, claro. É tirando a vida. Mas sobre o aspecto de não ter sofrido quando morreu. Mas quando acorda do lado espiritual, vem o sofrimento moral de todos que ele deixou, deixaria. Não é? Tá bom? Pois é. Vamos ao intervalo. Eu volto já já. Ali com o Jó que me inspirando. Tá já. Cidade da Luz Idealizada, fundada e presidida pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz está situada num dos mais belos cenários da Orla Marítima de Salvador. Nesse amplo local funcionam o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Criado em 1978, teve José Medrado como um dos seus fundadores. É uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Além de palestras doutrinárias, evangelização de jovens, socorro fraterno, atendimento fraterno, cursos e estudos da doutrina, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz desenvolve ampla atividade na área social, com programas de assistência a gestantes, mães, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e moradores de invasões, através da caravana Carlos Murion. Além de distribuição de cestas básicas, há famílias de comunidades assistidas, oferecimento diário de sopa na instituição, confecção de roupa para crianças do orfanato e pessoas em situação de rua. O Lar Luz do Amanhã Orfanato com capacidade para 63 crianças do sexo masculino em regime de internato, proporcionando a lei de moradia, alimentação, oficinas profissionalizantes, assistência odontológica, médica, pedagógica, psicológica e psicopedagógica. Integra o orfanato. O Centro de Adoção Técia Borges, inaugurado em fevereiro de 2005. As crianças por ele acolhidas passam a pertencer à ampla família já existente no orfanato, caso a adoção não ocorra. A Oficina de Costura Romana Medrado, que funciona no lar, atende às necessidades de vestuário, não só dos meninos do orfanato, como de gestantes, recém-nascidos e pessoas assistidas pela caravana Carlos Murion. Conheça mais sobre a Cidade da Luz. Entre em contato por telefone 3363 5538 ou visite nosso site www.cidadedaluz.com.br Pois é, pois é, estamos de volta com o nosso programa e você participe sempre. Mande o seu e-mail para visãosocial arroba tvmundomaior.com.br Mande também pelo fale conosco da TV Mundo Maior, é o www.tvmundomaior.com.br ou ainda aqui para o nosso telefax 71333 108037 ou pelo fale conosco do site da Cidade da Luz e diga que está vendo pela Mundo Maior, certo? Ou pelo Embratel também, por onde você estiver assistindo. Ora, porque de repente também está pelo rádio, ouvindo pelo rádio Solange. Ora. Pois é, então estamos também, a não ser o que, Joca? Pela Rádio Boa Nova. É, também somos, né? Somos ouvidos pela Rádio Boa Nova. Então, o site da Cidade da Luz é o www.cidadedaluz.com.br Mas vamos lá, Bernadette Oliveira, de Cuiabá, Mato Grosso. Quando se reencarna, já se sabe, lá em cima, pelo que se vai passar. Agora é interessante, né? Eu acho assim umas coisas... Isso prova, né? Essa questão da tradição, do cultural humano. Acha-se que o espiritual é lá em cima. É lá em cima. Lá em cima da onde? Gente, é um mundo paralelo, que pode ser... Eu posso estar aqui, ó, interpenetrado a esse mundo. É um mundo paralelo. Que ele, esse mundo, não me percebe, nem eu estou percebendo ele. Não é o lá em cima, nem o lá embaixo. É tão interessante isso. É aquela visão ainda, né? Dogmática, católica, do céu e do inferno. Não é? Claro que sim, Bernadette, nós programamos a nossa reencarnação como programamos uma viagem turística. Certo? Então, é aquela programação que vai se estabelecer, não com fatalismo. Porque nós temos o livre-arbítrio. E a todo e a qualquer momento, nós poderemos estar modificando o nosso roteiro, como fazemos numa viagem turística. Afinal de contas, é uma vida que está submetida às suas necessidades evolutivas, mas também ao seu livre-arbítrio. Quando eu digo, gente, como a programação turística, é porque temos que começar a quebrar essa história de que, ah, eu venho aqui para sofrer, eu venho aqui para sofrer, para sofrer muito. Não. Nós estamos aqui no processo de reajuste. Há momentos de grandes problemas. Buda já dizia que problemas todos temos, sofrimento é opcional. Mas vamos falar de sofrimento também. Mas não é por conta disso que vamos achar que só é sofrimento, Joca. Poxa, eu acho que temos que quebrar aquela ideia de que é um vale de lágrimas, de dor, de sofrimento. Só em pensar assim, a gente já começa a sofrer. Aí a gente vê aquela criancinha pequenininha e fala assim, ô, minha filha, você vê um vale de lágrimas, de dor, de sofrimento, de desgraça. Não, vamos começar a dar leveza. Já vemos tantas coisas aí por esse mundo. Agora mesmo, nesse bombardeio de Israel aí contra o Hezbollah lá no Líbano. Poxa, tanta gente morrendo. Poxa, se nós formos ficar fixos a essas questões, vamos entrar numa angústia sem fim. Numa angústia sem fim. Então, pode ter certeza, Bernadette, fazemos sim a programação. E algumas coisas nós cumprimos, outras nem tanto, outras de jeito algum. E assim, vamos caminhando, dando os nossos passos. Podem ser curtos, porém devem ser seguros. Não é verdade? Matilde Veleiro, de Belo Horizonte. A não aceitação de uma prova faz você ter que voltar com esse mesmo karma? Matilde, olha, você imagine que estar nesta vida é como se fosse um curso de faculdade, onde você tem algumas matérias. Há matérias que são pré-requisitos, de outras matérias mais avançadas. Há outras matérias que não são pré-requisitos. Então, se você guarda um ressentimento, uma mágoa, um sentimento ruim por alguém, uma inimizade, um ódio, você tem que se recompor. É uma matéria pré-requisito para que você se desatrele daquela pessoa e você prossiga. Se você não consegue se desatrelar, numa próxima existência, você vai precisar reaproximar desta pessoa para o novo processo. Sem sombras de dúvidas. Certo? Então, é para o nosso bem, para que não fiquemos com marcas, com pesos, com pendências na vida. E que bom que seja assim. Que bom que o Pai misericordioso nos concede estas ensanchas. Você gostou do ensancha? Não? Porque você franziu a cara assim e eu achei que você tivesse achado assim. Não entendeu, não? Ah, é? Então, você quer que eu seja mais claro? Oportunidades, então. Essas oportunidades. Tá bom. Carlos Cabral, do Rio de Janeiro. Nasci aqui no Brasil, filho de pais estrangeiros. Mas não tenho nada a ver com essa cultura. Me identifico mais com a cultura europeia. E por que nasci aqui? Castigo? Não, querido. Você sabe o que é que acontece, Cabral? Você tem compromissos com as pessoas que estão por aqui. As pessoas que, de repente, quem sabe? Quem sabe se você não veio para essa cultura nossa, até para um processo de crescimento em uma outra área, sobre uma outra especificidade. Sem falar das pessoas que estão lhe cercando. São pessoas que você tem algum compromisso espiritual. E essas pessoas estão por aqui. Quem sabe que não seja também para o seu orgulho. Olha, você reencarna no Brasil, terceiro mundo. Quem sabe se as suas reencarnações na Europa não foram reencarnações que lhe levaram, não sei, a uma arrogância, a uma prepotência. É a hipótese. E agora você vem aqui e olha para um terceiro mundo. E olha que você reencarnou no Brasil. Já pensou se você reencarna na África? No Haiti? São essas coisas que temos que refletir. Nós não estamos necessariamente no lugar que merecemos, no sentido assim, de dádiva. Mas no lugar de que precisamos estar. Estamos no lugar onde precisamos estar. Está ok, Cabral? Ora. Paulo Rebouças, de Fortaleza, Ceará. Existem colônias espirituais em cima de todas as cidades? Ô Paulo, colônia necessariamente não. Mas postos de atendimento, de socorro, não tenha dúvida. Existe até como recebendo aqueles espíritos que estão desencarnando naquelas zonas, naquelas regiões. Mas não necessariamente numa cidade, abrangendo grandes cidades. Ok? Pois é, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir a você que refleta em torno da busca do amor. Do amor ao seu pai. Do amor que deve quebrar o gelo das relações. Por que nós, homens, ainda relutamos tanto em falar eu te amo? É preconceito. Por que nós, homens, ainda temos tanta resistência em abraçar um amigo e dar um beijo no rosto? Ou um pai mesmo durão? É preconceito. Vamos quebrar esses paradigmas. Vamos quebrar esses paradigmas? Não vamos nos preocupar com o juízo de valor que as pessoas podem fazer a respeito do seu gesto, do seu ato. A sua consciência é a sua juíza. Então, vivencie a grandeza dos seus sentimentos. No exercício, cada vez mais presente, de expandi-los às pessoas que lhe rodeiam. Pense nisso. Tá bom? Eu vou embora. Vocês me queiram bem. Porque não custa nada. Só vai fazer bem ao coração de vocês. E até o nosso próximo encontro. Eu aguardo vocês. Tá bom? Na sequência, vocês continuam aí com a programação da Mundo Maior. Tchau, tchau. 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 Tchau.